Debrou o que é o seu dadinho em Bokanesh? Este é o Katsvini para nós todos. O Katsvini para nós. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Oh, fill the eyes and let me free Oh, can't you see, can't you see What's waiting on, when you're missing here Oh, oh Oh, finally I've been yearning for so long The things in the eyes that let me free Oh I know 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 É isso aí. É isso aí. É isso aí. A face of the eyes of the rainbow 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 The eyes of the rainbow